Tristronda Desde o início eu queria ter você Mas nessa vida querer não é poder Esse seu olhar lindo e de criança Só me dá alegria e me traz mais esperança Sinceramente eu não sei o que fazer Mas acho que é a hora de chegar em você Falar frases de amor, as mais lindas do planeta Pois quando vejo você, só isso vem em minha cabeça Mas como chegar se eu não sei o que falar Meu coração é seu e eu não sei como explicar Esse sentimento que vem enfrentando em mim Mas pra esse amor crescer, é só você dizer que sim Eu te amo e não vou negar Tudo que eu mais quero é pra sempre te amar Mas é difícil assim, sem te conhecer Desde o início eu sabia, é você Parada no banco da praça eu te olhei Realmente o que aconteceu, eu não sei Só sei que eu me perdi nesse seu corpo Que me fez viajar e me deixou muito louco Eu não te conheço, mas vou te conhecer Prometo fazer de tudo pra saber quem é você E depois daí, pra sempre te amar Te garanto que nós dois vamos eternizar Eu te amo e não vou negar Tudo que eu mais quero é pra sempre te amar Mas é difícil assim, sem te conhecer Desde o início eu sabia, é você Perguntei pros meus amigos quem você era Fiquei sabendo que era uma princesa fera Prometo te amar e te fazer mulher Te levo no céu e aonde você quiser Vou te dar carinho e muita atenção Venha comigo e me dê sua mão Minha vida, minha parte, minha cada metade Você na minha vida tem toda exclusividade É em você que eu penso antes de dormir E o que eu faço pra poder te atrair Acho que somente irei ser sincero e dizer pra você Tudo que eu mais quero Eu te amo e não vou negar Tudo que eu mais quero é pra sempre te amar Mas é difícil assim, sem te conhecer Desde o início eu sabia, é você O que eu quero de verdade é ficar ao seu lado Falar no seu ouvido Quero ser seu namorado E que eu te amo mais de tudo E com você ao meu lado Eu sou o mais feliz do mundo O que me falta na verdade É oportunidade de falar face a face Você é minha metade Se alguém falar mal de mim pra você Por favor não escute Só querem me fuder Mas não dê atenção pra dar a voz da razão Se liga no que diz o seu coração Posso até ser muito diferente Mas na sua vida não vou ser ausente É moleque, essa ficou pica demais É irmão, tristronda É nóis, sempre Eu te amo e não vou negar Tudo que eu mais quero é pra sempre te amar Mas é difícil assim, sem te conhecer Desde o início eu sabia, é você Eu te amo e não vou negar Tudo que eu mais quero é pra sempre te amar Mas é difícil assim, sem te conhecer Desde o início eu sabia, é você Haha, moleque Fica demais Fica demais É nóis Eu sabia que era você